E o Parque Vila Germânica aposta na qualidade da festa para atrair mais visitantes. Novidades foram preparadas para surpreender o público. Desfiles, música, alegria e muitas surpresas. É dada a largada para o Oktoberfest que inicia hoje no Parque Vila Germânica. Desde cedo, uma banda alemã animou os visitantes que passavam pelo parque enquanto os últimos ajustes eram feitos. A Secretaria de Turismo de Blumenau quer surpreender os visitantes e também quem é daqui. Uma novidade grande para as mulheres é o espaço feminino, com 16 containers, com banheiros somente para as mulheres e um container especial para maquiagem. Além do tradicionalismo, presentes nos trajes típicos, comidas e música, a Oktoberfest aposta em novidades. Neste ano, a Praça de Alimentação vai abrir todos os dias para almoço. Além disso, em apoio ao Outubro Rosa, foi feito um lounge feminino. A Praça de Alimentação, além de receber bem os turistas e os nossos visitantes, é qualificar todos os serviços. É mostrar a nossa população o melhor atender, o melhor receber durante esses 19 dias. Após o desfile, acontecerá a solenidade oficial de abertura da festa, às 22h, no Parque Vila Germânica, com entrada gratuita. A Praça de Alimentação